Boa tarde pessoal Pessoal, hoje eu vou fazer um vidinho aqui Como que esse vídeo não é de costume eu fazer Né, esse vídeo, os vídeos meus Eu gosto de expressar bastante a natureza Expressar bastante as coisas bonitas Alegria Pra deixar as pessoas alegres Pra motivar as pessoas Então o que eu vou falar agora Não é uma coisa que eu costumo falar direto É uma coisa bem diferente Pessoal, eu queria falar um pouco Sobre aquelas pessoas, sabe Que fica Olhando a vida dos outros, sabe Se preocupando com a vida dos outros Se preocupando com o que os outros estão fazendo E esquecendo, né pessoal, de ver a si próprio Bastante pessoa aí pessoal Tirando sarro de algumas coisas aí Bastante pessoa Fazendo chocota com as caras dos outros aí Essas pessoas são pessoas que não têm alegria em si próprio Essas pessoas Ela não nasceu com a felicidade dentro dela Essas pessoas são pessoas que não têm alegria em si próprio Essa pessoa Essa pessoa Ela não tem alegria em si próprio E procura Olha a vida daquele Que tá feliz Que tá contente Que tá alegre É Eu acho que isso aí pessoal É uma coisa Muito chata Sabe É uma coisa Como que eu posso te explicar É uma coisa muito sem néxico, né Porque Cada um Faz aquilo que quer da sua vida, né Eu sou uma pessoa Que eu sei bastante coisa De bastante gente por aí É Mas eu não fico É Zombando com a cara dos outros Tirando sarro com a cara dos outros Não fico não É Porque eu se preocupo com a minha situação Com a minha vida É E eu Graças a Deus Eu tô feliz pessoal Sou contente É Graças a Deus A gente tá com saúde E a gente deseja saúde Pô Pras pessoas do mundo inteiro Né Sou uma pessoa de Que gosta de participar da igreja De tá presente com Deus Né E é uma pena né pessoal Quando a gente se depara com essa situação De Que a gente tem Pessoas Que Fica falando As coisas Umas coisas tão soberba Né Umas coisas tão inútil Né E deixa de De ver ela própria Né Até essa pessoa chega em casa Pessoal Ela não tem alegria Ela não é feliz Por que que ela não é feliz Porque quem é feliz Ela gosta de ver a felicidade dos outros Quando ela tira essa água De quem é feliz Você já pode saber Você já pode saber que essa pessoa É a mais infeliz que tem na vida Então Vamos pensar Refletir um pouco aí Né É a gente Que nem eu falei A gente sabe de bastante coisa aí Mas pra que a gente ficar falando Eu tenho Eu tenho um costume comigo Eu tenho uma coisa comigo Que Se eu fico sabendo alguma coisa Da pessoa Eu não falo nada pra ninguém Né Eu procuro até ajudar a pessoa Se eu puder Vai ficar zombando da pessoa Tirando sal da pessoa Eu não faço isso não Eu quando vejo uma pessoa Motivada Dando risada Fazendo umas Paiassada aí Eu entro no meio da bagunça Eu gosto Por que? Porque eu sou contente Sou feliz Com o que eu tenho Né É Se eu tiver que ir De a pé Daqui na cidade De a pé Você pode ter certeza Que eu vou Cantando Dando risada Fazendo meus vídeos Porque eu estou feliz Porque eu sou feliz E essa felicidade Pessoal E incomoda Certas pessoas De tal maneira Que chega até Ser hipocrisia Isso né Mas eu não ligo Pra esse tipo de pessoa Né Esse tipo de pessoa Não tem palavra Pra falar pra ela Né Porque Se ela se curvar Um pouquinho A cabeça Ela Sabe O tanto Que ela não é feliz E por que Que ela não é feliz Né Então pessoal Eu quis fazer Esse vidinho aí Não é pra você Que tá curtindo Nossos vídeos Não Não é pra você Que tá visualizando O nosso canal Não Não é pra vocês Não pessoal Isso aí é pra que as pessoas Que vivem Fazendo esse tipo De coisa aí E que vocês Concordam comigo Né A gente não precisa Viver Num Num lugar Ser pegado Numa coisa Pessoal Que Traga benefício De grandeza A gente não precisa Ficar apegado Nisso daí É Um passarinho Ele canta o dia inteiro O dia inteiro Ele canta Sabe por que ele canta? Porque ele é feliz E ele não precisa Ter dinheiro no bolso Ele não precisa Ter carro zero Ele não precisa Ter fazenda Ele não Nada disso E nós Somos a mesma coisa Igual Igualzinho Um pássaro A gente Não precisa Ter nada Dessas coisas Pra ser feliz Basta a gente Ser feliz A gente Viver bem Com os amigos Viver bem Com a família E ter história Bonita Pra contar Não histórias Feias Pra contar Eu acho tão feio A pessoa Chegar e falar Viu Fulano Cicano É isso Cicano É aquilo Isso é feio Né Por que a pessoa Não se importa Com ela Né Hoje eu vou fazer Tal coisa Porque eu gosto Ela deixa De fazer As coisas dela E fala Da outra pessoa Tira Essa arra Da outra pessoa Você não quer Uma coisa Que talvez Ela que ela Tá fazendo Só que por ela Ter vergonha De fazer Aquilo Dos outros Ela acaba Não fazendo E quem Acaba perdendo É a pessoa Própria Porque quem Tá tendo A felicidade É ela Então pessoal É isso aí Eu quis fazer Esse vidinho Porque a gente Goste Goste E esse vídeo Que eu tô Acabando De falar Aqui Pessoal Fica Mais uma vez Aí Viu Não é pra você Escrito Nosso Não é pra você Que tão Visualizando Que tão Seguindo a gente Aí Não É apenas Assim É um tipo De um É um tipo De um Conselho Sabe Um tipo De um Conselho Vamos levar Isso como Se fosse Um conselho Porque tem Muitas pessoas Que vivem Desse jeito Pessoal E não é Preciso Viver assim Se a gente Mudasse um pouco Só que a gente Teria que mudar Pra si próprio Entendeu É A gente Vivia num mundo Bem melhor As pessoas Fala A vida Tá difícil A vida Tá ruim Pra mim Não tá Por que Não tá Porque eu sou Feliz Com o que Eu tenho Moro Numa casa Simples Né Sou feliz Eu Não tenho Dinheiro Sou Feliz Não tenho Carro zero Não tenho Carro do ano Sou feliz Que nem eu falei Se eu precisar Andar a pé Eu vou De pé E sou feliz Agora Eu agradeço A Deus De Todo dia Ver meus filhos Com saúde Todo dia Alimento Na minha mesa Que Deus Nos dá Meus filhos Pra gente comer Acabou pessoal Não precisa mais nada Felicidade Tá dentro de você Então construa A felicidade Não destrua Dos outros Beleza pessoal Até a próxima De tarde De tardezinho Vou trazer um outro vídeo Bem bacana Isso aí pessoal Torna a repetir Não é pra você Nosso fã Número um Não Isso aí É uma Eu tô fazendo Porque bastante Pessoa Que vive Dessa dependência Mental É pra essas pessoas Não é pra vocês Não É pra pensar E refletir Né Mas aí pessoal Não esqueça De se inscrever No nosso canal Um abraço A todos vocês Não esqueça De deixar seu comentário Seu like E é isso aí pessoal O dia Tá prometendo Chuva pessoal Falou Tchau